Eu entendo que hoje existem pessoas que querem trabalhar no mundo virtual, vendendo produtos e serviços, mas eu entendo também que qualquer empreendedor, ele tem que estar atuando no mundo virtual. Na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo digital, a gente pensa assim, ah, empreendedor digital é aquela pessoa que está vendendo algum produto lá digital, um curso, um e-book. Olha, não é bem por aí, tá? Empreendedor digital é qualquer pessoa que está utilizando algum tipo de tecnologia para fazer negócio, para inovar, gerar novos negócios, produtos e serviços. Se você está utilizando o celular para divulgar a sua empresa ou se comunicar com seus clientes, fornecedores, você é um empreendedor digital, porque você está usando a tecnologia, no caso, o digital aqui é o uso da tecnologia. E aí você pode, se você não está utilizando todos os recursos disponíveis da melhor forma possível, como empreendedor, talvez você não esteja tendo os resultados que você gostaria, né? Agora, nessa pandemia, muitas pessoas aí, as empresas estão tendo bastante dificuldade, porque estão tendo que fechar as portas, a gente está vivendo aí várias cidades aí, novamente em lockdown, e o comércio físico acaba sofrendo bastante com isso. E a saída não é ir para o mundo virtual, não é isso. É você atuar de uma forma mais forte, porque você já vive no mundo virtual. Se você já está utilizando o WhatsApp, você tem um Instagram, você tem uma rede social, você já vive, você já é um empreendedor digital, você já estava fazendo isso de alguma forma. Só que o que você precisa fazer é aprofundar o seu conhecimento sobre os canais de comunicação que você pode utilizar para fazer a promoção do seu produto, do seu serviço. E aí, essa mudança de mentalidade que eu acho que está faltando no empreendedor brasileiro. A tecnologia, ela está atropelando as pessoas. A gente não consegue aprender na velocidade que a tecnologia está se desenvolvendo. Para você ter uma ideia, todo produto que é criado hoje em dia, quando é lançado, se você for na loja, no dia de lançamento do produto, esse produto já está obsoleto. Você acha que quando lança um iPhone, já não existe um outro, o próximo modelo já não está pronto? Com certeza está pronto. Eles não levam um ano ali para fazer o lançamento de um novo iPhone. Ele já está pronto e vai ser lançado no próximo ano. Então, a gente, a tecnologia, ela está avançando, ela está atropelando a gente e não é diferente para o empreendedor. O empreendedor que acha que não é digital, mas na verdade é. Existe esse empreendedorismo digital, a gente tem que estar presente. A gente hoje usa isso muito pouco. A gente hoje usa o empreendedorismo digital, a gente tem que estar presente.